É uma preocupação muito grande, isso passa pela escolha da raça, da melhor raça, isso passa também pelo carinho que você tem com animais, com os cuidados básicos necessários. Vamos conversar com a Natália lá em Minas Gerais, que parece que a Natália levou um susto também, né Natália? É verdade isso? É verdade, Celso. Na verdade era até para tentar esconder, né? Todo mundo ficou preocupado, foi atacada no rosto por um cachorrinho shih tzu. E a dona dele ficou preocupada, é Natália, mas no seu rosto, você trabalha com ele e tudo mais. Então, fazer o que, né? Era um cachorrinho shih tzu que todo mundo achava ele muito amável, ele estava brincando comigo e quando eu parei de brincar, ele me atacou. Começou a me morder, tem até ainda no marquinho aqui, ó, vai ser corretivo, mas aqui me mordou com o escoço e me arranhou muito também. Então, eu acho que o que a gente tem mais que tomar cuidado, tá ali em alguns livros que tem cachorrinho também. É, ensinar ele da maneira certa. Não bater no cachorro, não fazer nada disso. Acho que a gente tem que ignorar ele um pouquinho e quando ele fazer uma coisa boa, a gente fazer um carinho, dar um biscoitinho e mostrar que isso é o certo. Aí, o alerta muito bem, Natália, que passou por uma situação complicada, a gente passa por esse tipo de coisa, a gente acaba aprendendo com isso, sem dúvida nenhuma. Aqui se você quer ver, não vai falar, mas vai mudar.